Nesta casa Não tem porta nem morada As janelas são fechadas Guardam tudo o que restou Mandei o recado à lua Que agora é só tua Mas ela não chegou Dizia Que encontrei um passarinho Não queria andar sozinho Neste céu que se fechou Nesta casa Não tem porta nem morada As janelas são fechadas Guardam tudo o que restou Só quero Encontrar o meu destino Sem saber bem o caminho De quem por aqui passou A curada que chegou A curada que chegou A curada que mudou A curada que chegou A curada que ficou Amém A CIDADE NO BRASIL